Fala galera, beleza? Tudo bom? Depois do lançamento dessa nova Estrada, muitas dúvidas surgiram querendo saber exatamente qual é a melhor picape pequena aí do segmento Estrada, Montana ou então Assaveiro? Pois é, hoje eu vou trazer então pra vocês duas versões da Estrada essas duas novas versões que foram lançadas uma Montana e também uma Assaveiro pra gente comparar vários quesitos e ao final colocar então pra você a melhor picape pequena do segmento Quer saber? Então, vamos lá! Então pessoal, quais são os modelos que eu vou mostrar aqui pra vocês? Vamos lá para os modelos da Estrada que são os novos modelos apresentados aqui recentemente Nós temos então a versão Endurance com o motor 1.4 Fire que é o mesmo motor mais antigo já utilizado nas versões anteriores da Estrada Nós temos também a versão Freedom que é com o motor 1.3 Firefly que já é um motor novo que também equipa os outros modelos da Fiat como o Argo Firefly Temos aqui da Chevrolet a Montana 1.4 Sport e a da Volkswagen então a Assaveiro Trendline motor 1.6 Então são esses modelos que nós vamos comparar e trazer então diversos quesitos pra gente colocar aqui e ao final colocar então o ranking da melhor picape pequena aí do segmento Mas antes da gente começar a comparar todos os modelos Quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever pois isso ajuda muito a gente e é claro incentiva muito a gente a continuar produzindo cada vez mais conteúdo pra vocês levando muita informação aí de qualidade Então faz o seguinte, totalmente gratuito é só apertar no inscrever-se e se quiser ficar sabendo na hora que eu postar um vídeo novo aperta nas notificações Vamos então para os preços e a desvalorização desses modelos aqui o qual eu apresentei pra vocês Lembrando que para a Fiat Strada são valores estimados valores ali digamos estimativas para o lançamento desse veículo assim que ele for realmente liberado para a venda Por enquanto esses modelos foram apenas apresentados pela Fiat mas ainda não foram liberados para a venda devido a pandemia A Fiat Strada aqui Freedom com motor 1.3 então seria a picape mais cara com preço estimado em torno de 72 mil reais e a desvalorização a gente não pode colocar pois esse veículo ainda não foi lançado Acima nós temos a Volkswagen Saveiro R$ 66.590 preço de venda dela e uma desvalorização nos últimos 3 anos de uso 19.72% para a Volkswagen Saveiro Trendline Acima depois nós temos então um preço estimado para a Strada Endurance com motor 1.4 Fire em torno de R$ 66 mil e a desvalorização a gente não coloca aqui por causa que esse modelo ainda não foi lançado no mercado não temos valores para apresentar Primeiro lugar nós ficamos então com a Chevrolet Montana 1.4 Sport R$ 65.090 e a desvalorização nos últimos 3 anos é de 25.4% então ficando aí com a picape mais barata entre essas 4 versões que a gente está mostrando aqui nesse comparativo Agora vamos falar um pouquinho de seguro novamente é um seguro aqui para a Strada um valor com base exatamente nos modelos antigos então é um valor médio que dá para a gente ter mais ou menos uma noção aí para esse modelo assim quando ele começar a ser vendido a picape com um maior custo de seguro seria exatamente essa Freedom com motor 1.3 preço estimado de seguro R$ 2.160 acima a Volkswagen Saveiro com R$ 1.998 depois a Strada Endurance R$ 1.980 e em primeiro lugar a Chevrolet Montana com R$ 1.953 lembrando que isso é um custo de seguro médio então porque pode ter variação de acordo com região e é claro de acordo com o condutor se é mais jovem, se é mais velho enfim homem, mulher, tudo isso influencia por isso a gente coloca um valor médio de seguro beleza? agora valores de IPVA para esses veículos aí também vale a pena de novo frisar que existe também uma avaliação que são valores estimados para o caso da Strada então vamos lá Fiat Strada Freedom motor 1.3 preço estimado de IPVA R$ 1.440 para a Volkswagen Saveiro 1.6 R$ 1.332 para a Strada Endurance temos aqui R$ 1.320 e a Montana 1.4 ficando com o menor custo de IPVA aproximadamente de R$ 1.302 de custo de IPVA então novamente a gente vê dois quesitos a Montana aqui ficando em primeiro lugar seguro e IPVA e é claro também preço isso já ajuda muito na hora de começar a prestar em custo-benefício vamos ver se os próximos quesitos a Montana vai continuar ali na liderança e lembrando que ao final a gente coloca o nosso ranking com a picape ali o melhor custo-benefício o qual mais pontuou aqui no comparativo vamos para os preços de revisão novamente a gente tem que colocar estimativas de acordo com os motores e até mesmo as versões ali da estrada anterior no caso do motor 1.3 Firefly a gente pega um pacote de peças o qual é utilizado até mesmo para o argo e preços de revisões o qual são praticados na estrada para levar então para vocês essa estimativa de preço de revisão até 60 mil quilômetros a picape com maior custo de revisão vai então para Saveiro até 60 mil quilômetros preço de 3.664 reais depois a gente tem a Montana 3.625 reais a estrada Freedom motor 1.3 3.116 reais e a picape mais barata em revisão até 60 mil quilômetros a Endurance Strada 2.992 reais isso a gente realmente sabe que esses motores 1.4 Fire são motores extremamente baratos ali de manter também motores extremamente duráveis que a gente pode colocar ali para trabalhar tranquilamente não tem dor de cabeça agora valores importantes para quem está buscando essas picapes é até mesmo questão de potência para a gente começar a falar mais sobre motor vamos a picape com menor potência que é exatamente esse 1.4 Fire que já está um pouquinho antiguinho no mercado 85 cavalos a 5.750 RPM depois a Montana 1.4 com 94 cavalos a 6.000 RPM a Saveiro 1.6 101 cavalos a 5.250 RPM e essa Freedom 1.3 estrada 101 cavalos ali a 6.250 RPM lembrando que a Saveiro já utiliza também um motor aí muito polêmico motor digamos já também muito antigo jurássico realmente que é esse EA111 motor 1.6 que não apresenta um bom desempenho e também um consumo também que não agrada muito já vem sendo usado há muito tempo diversos veículos da Volkswagen e muita gente não gosta e também a estrada com esse motor 1.4 Fire que também já é um pouquinho antigo mas é um motor ali muito durável que o pessoal gosta bastante agora torque para uma picape pequena também é interessante você ter um torque legal para poder te dar mais capacidade ali de rebote e até mesmo ali capacidade de carga na caçamba a picape com menor torque é a estrada Endurance 1.4 Fire 12.4 kgfm a 3.500 RPM a Montana 1.4 com 12.9 a 3.200 RPM a estrada Freedom 1.3 13.7 a 3.500 RPM e o motor 1.6 de maior cilindrada aqui é o da Volkswagen Saveiro 15.4 a 2.500 RPM então fica um pouco até mesmo óbvio por causa que é um motor de maior cilindrada novamente a gente sempre fala que o torque tem a ver ali com o curso de pistão quanto maior curso de pistão vai dar então maior torque para esse veículo agora um valor muito importante que a gente coloca é o consumo quem compra sempre todo carro quem vai comprar um carro tem certeza que se preocupa com o consumo é claro se você não está comprando super esportivo aí você não vai ter dor de cabeça com isso aí tenho certeza que você não vai pensar nisso daí mas vamos lá consumo médio e o consumo urbano e o consumo ali rodoviário a Picab com o menor consumo médio ali que nós temos então é a Fiat Strada consumo urbano dela 10.7 rodoviário 12.2 ficando com o consumo médio 11.45 a Saveiro fica então com 10.8 urbano 12.4 rodoviário e 11.6 de média a Montana 10.8 urbano 12.6 rodoviário e 11.7 consumo médio e em primeiro lugar fica então a Estrada Freedom 1.3 urbano 12.1 rodoviário 13.3 e consumo médio de 12.7 então novamente esse motor Firefly 1.3 aí com excelentes números aí de consumo muita gente já tem falado realmente que é um motor que vai realmente durar com bastante tempo e vai proporcionar esse consumo que realmente a gente pode ver aqui na ficha técnica agora falando agora mais de dados sobre questão de picapes a gente tem que colocar aqui exatamente tamanho da caçamba e a capacidade de carga tamanho da caçamba aqui a menor caçamba do mercado é a Volkswagen Saveiro 924 litros acima nós temos a Montana 1.152 litros e depois empatado as duas ali as duas estradas 1.354 litros então a estrada com essa nova versão aí ela cresceu bastante então além do comprimento que ela ficou maior do que todas ela também tem na largura e uma coisa o pessoal fala aqui da Saveiro da tamanho da caçamba dela mas ela tem um pequeno problema que a caçamba dela em questão volumétrica ela é a mais rasa que a gente pode falar ou seja a altura da caçamba ela é a mais baixa por isso a capacidade volumétrica dela então acaba sendo menor agora a capacidade de carga vamos lá a Volkswagen Saveiro fica com 715 quilos acima então nós temos as duas estradas ficando com 720 quilos e a Montana com 765 quilos aí um dado curioso que eu quero passar para vocês eu entrei no site da Chevrolet para poder verificar esses dados aí e ter certeza de tudo certinho para poder passar para vocês no anúncio quando você entra no monte o seu ele declara lá capacidade de carga 765 quilos mas quando você entra na ficha técnica aparece 754 quilos então muita atenção somente nesses dados eu quero passar para vocês porque realmente houve uma divergência dentro mesmo ali do site da Chevrolet ficha técnica um valor e ali no monte o céu outro valor então eu estou passando para vocês aqui 765 quilos que seria o maior de qualquer forma ela fica em primeiro lugar então ganhando o maior número de pontos que exatamente classifica aqui o ranking nosso aqui dessas picapes pequenas que eu vou passar que eu vou passar para vocês agora qual foi a picape em último lugar ali de classificação nesses pontos lembrando que o primeiro lugar fica com 4 pontos ali depois 3, 2 e 1 a picape que menos pontuou aqui foi então a Volkswagen Saveiro ficando com apenas 18 pontos depois então a Fiat Strada Endurance com 22 pontos a Strada Freedom com motor 1.3 24 pontos e a Chevrolet Montana 27 pontos pois é pessoal a gente espera que nessas próximas versões que a Montana está previsto para vir para 2021 que até mesmo estão prevendo uma nova plataforma ela vai deixar de ser essa picape pequena para se tornar então digamos uma picape que vai entrar ali no segmento exatamente junto com a Ouroc ou com a Toro a gente espera que ela realmente tire esse design digamos jurássico que ela já está praticamente 10 anos no mercado com esse mesmo design mesmo motor não muda em nada mas a gente pode ver aqui no comparativo com diversos dados que ela sempre se mantém ali na liderança então com ótimo consumo questão ali também de preço isso ajuda muito mesmo sendo um carro bem antigo ali realmente ainda consegue mostrar para nós um carro excelente uma excelente escolha para a gente comprar uma picape pequena e a Volkswagen Saber a gente já sabe com alguns probleminhas com esse motor 1.6 EA111 e também o que todos acabam reclamando é esse conjunto de suspensão que acaba sendo um pouco frágil quando você coloca ela numa estrada de terra ela acaba sofrendo um pouquinho com isso e essas estradas a gente acredita que vai ser um carro realmente completamente diferente um carro que vai mudar muito o mercado principalmente essas novas versões com esse motor 1.3 e até mesmo essa versão cabine dupla também agora faz o seguinte deixa a sua opinião aqui nos comentários e fala qual dessas picapes você compraria e também uma sugestão de outros comparativos para a gente criar mais conteúdo para você não se inscreveu no canal se inscreve e ativa as notificações é claro se gostou desse comparativo também dá um joinha positivo que isso ajuda muito a gente é totalmente gratuito galera um abraço e até mais tchau tchau Obrigado.